Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao Noticidade Manhã desta quinta-feira, dia 25 de dezembro. Chegou o Natal, data para unir a família e se você estiver aí tomando aquele café da manhã gostoso, Quentinho, muito obrigado por nos deixar ser a sua companhia neste feriado logo cedinho. E olha, um acidente deixou três pessoas feridas na rodovia Raposo Tavares, em São Roque. Segundo o Corpo de Bombeiros, um dos carros se perdeu em uma curva, invadiu a pista contrária e bateu de frente com outro veículo. As vítimas foram socorridas no local e encaminhadas à Santa Casa da Cidade com ferimentos leves. E como estamos no Natal, nada melhor do que falar de presentes, não é verdade? E por falar nisso, olha que bacana, motociclistas se vestiram de super-heróis para entregar presentes para crianças em abrigos de Sorocaba. Super-heróis reunidos para fazer o bem. Há dois anos, Batman, Superman, Homem-Aranha, além de outros personagens, se reúnem para entregar brinquedos e doces para crianças de abrigos de Sorocaba. Por trás da identidade secreta, um grupo de motociclistas. Crianças geralmente gostam de moto. Moto com herói é a combinação perfeita para as crianças. A emoção é difícil, não tem preço, não tem palavra que descreve a hora que a gente vê a criança abraçando a gente, subindo na moto, abraçando. E tira aquela imagem de moto ser uma coisa ruim, entendeu? O gesto beneficia o Larto Refúgio, abrigo que recebe em suas oito unidades aproximadamente 80 crianças, de zero a oito anos. E que na maioria das vezes são abandonadas pelos próprios pais. Para a coordenadora do abrigo, a visita dos heróis é especial. Traz uma alegria imensa para essas crianças que têm a vida tão sofrida. Missão cumprida. A cada presente entregue, uma imagem, um sorriso e palavras que valem muito. Eu gostei da roupa do Homem-Aranha do Peito. Os superpoderes, nesse caso, não passam de fantasia. Mas se pudesse, esse voluntário teria uma atitude de herói. Eu levava todas elas embora comigo e dava um lar e carinho e atenção. É isso que as crianças querem, é isso que as crianças precisam. Que bacana, hein? E o assunto ainda é o Natal. Em Sorocaba, a Festa Solidária, organizada na Vila Coloral, contou com a distribuição de vários presentes às crianças do bairro. Brinquedos, comida, tudo de graça. No Natal Solidário da Vila Coloral, a diversão é garantida. Bem legal. Nossa, tá muito da hora. Há 20 anos, na véspera de Natal, esse comerciante começou a entregar balas em frente à mercearia onde é proprietário. O que Jefferson não esperava era que, com o passar do tempo, a ação se transformasse na grande festa. Comecei com uma brincadeira no comércio, dando bala, brinquedinho para as criancinhas que estavam chegando com as mães para comprar e não parei mais. É claro que o Papai Noel também passou por aqui para a alegria de todos. Veio acompanhado de um personagem muito especial, o Chaves. As doações de brinquedos vieram na última hora este ano. O organizador da festa conta que a divulgação do evento no jornalismo da TV Sorocaba SBT ajudou bastante. Graças a essa entrevista já apareceu. No final, na última hora, apareceu os brinquedos. Tem brinquedo para todo mundo aqui. Finalmente chegou a hora tão esperada. A distribuição dos brinquedos arrancou sorrisos da criançada. Uma moto e um hominho. Você gostou bastante? Gostei. Olha, para quem pretende acompanhar as missas deste feriado de Natal, preste atenção agora na programação das igrejas da nossa região. Começou agora há pouco, às 7 horas, uma missa em celebração ao Natal em Jundiaí. Às 6h30 da noite, outra missa será realizada na Catedral Nossa Senhora do Desterro, que fica na Praça Governador Pedro de Toledo, no centro. Também está sendo celebrada, nesse momento, a primeira missa de Natal em Itu. Às 10h, ocorre a celebração de outra missa, na matriz Nossa Senhora da Candelária, que fica na Rua Maestro José Vitório, no centro. Na Catedral Metropolitana de Sorocaba, as missas acontecem logo mais às 10h da manhã e às 6h da noite. A Catedral fica na Praça Coronel Fernando Prestes, no centro. Em Itapetininga, as missas acontecem na Catedral Matriz dos Prazeres, também às 10h da manhã e às 7h da noite, na Praça Duque de Caxias, no centro. E um aviso para quem utiliza o transporte público em Sorocaba, hein? Hoje, por conta do feriado, a passagem de ônibus para quem tem aquele cartão social custa R$ 1,00. Os usuários que ainda não têm o cartão podem retirá-lo nas bilheterias dos dois terminais urbanos, onde é preciso apenas apresentar um documento de identidade e adquirir dois créditos. A Urbis orienta os passageiros a consultar a tabela de horário das linhas de ônibus. E as consultas podem ser feitas pelo site da Urbis, que é esse que aparece aqui na sua tela, www.urbis.com.br, ou pelo aplicativo de celulares Infobus Sorocaba, ou ainda pelo telefone 118. Olha, e esta quinta-feira de Natal deve ter pancadas de chuva no período da tarde e à noite em toda a região. Sorocaba registra a mínima de 18 e a máxima não deve passar dos 29 graus. Confira como ficam as temperaturas em outras cidades. A Secretaria de Saúde de Sorocaba reforça o pedido para que a população intensifique o combate contra o mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue e também da febre chikungunya. Desde o início do ano até o dia 18 de dezembro, foram confirmados 355 casos de dengue e 3 casos suspeitos de febre chikungunya em Sorocaba. A Prefeitura alerta para quem ainda pretende viajar neste feriado para que fique atento e tome os cuidados necessários para evitar a proliferação do mosquito. É uma tradição. Todo Natal não pode faltar aquele pão típico italiano com frutas, não é verdade? E a nossa reportagem visitou uma fábrica de panetones em Itapetininga para mostrar como essas delícias são feitas. Frutas cristalizadas, massa, recheio, cobertura. O básico todos conhecem. Agora, como todos esses ingredientes se tornam um panetone? Nossa equipe visitou essa fábrica de panetones em Itapetininga. O proprietário dedica há mais de 20 anos toda a produção do período a essa delícia de Natal. Acrescenta um faturamento em torno de 25% no nosso orçamento. E que a gente começa no meio de outubro a fabricar os panetones. O panetone não fica pronto no mesmo dia. Para você ter uma ideia, essa massa fica no processo de fermentação de dois a três dias. Assim que fermentado, o conteúdo vai para a maceira, que bate tudo até chegar ao ponto de véu. Esse é o ponto de véu ideal. A massa está pronta para receber as frutas cristalizadas. A mistura homogênea passa por mais duas máquinas. A divisora e a boleadeira, que com a capacidade completa, rende 210 panetones. O próximo processo requer paciência. Mais 30 minutos a uma temperatura de 38 graus, na estufa de crescimento. Só depois o panetone é levado ao forno a uma temperatura de 170 graus. São 25 minutos. Além de confeitar o seu próprio panetone, essa padaria dá um toque especial àquele produto que veio da fábrica. A gente traz para cá, para a padaria, e faz esses panetones trufados, que são tendência do mercado e tem um sabor inigualável. Delícia de panetone, principalmente no café da manhã. O Noticidade de Manhã fica por aqui, outras notícias da região, ao meio-dia e 45, e eu te espero no Manchetes Noticidade. Um ótimo feriado de Natal para você e a sua família, e claro, com muita saúde e sucesso. Transcrição e Legendas Pedro Estrela Tchau, tchau.